Nós é gestão inteligente, nós é criada favela Desde pequenininho, anda em becos e viela É na luta que um guerreiro descobre a sua força Aprendi a dar valor, aquelas pequenas coisas Enquanto os morrem por dinheiro, eu busco a felicidade Eu só quero do meu lado, os que forem de verdade Porque ninguém leva nada no final da nossa vida Só deixam as lembranças e todas as suas conquistas Por isso que eu te falo, mano, vê se não esquece A gente pode tudo, naquele que fortalece Eu vou seguir em frente a minha causa no abandono Não sou dono do mundo, mas eu sofri Eu vou tomar, mas se você tem o fim Nunca pare de lutar Siga sempre em frente e nem pense em fraquejar Tudo que é de coração, sempre será verdadeiro Alimente a sua coragem, nunca alimente o seu medo Devagar nós chega lá, passo a passo na batalha E no final das contas, finaliza a caminhada Nós é gestão inteligente, nós é criada favela Desde pequenininho, anda em becos e viela É na luta que um guerreiro descobre a sua força Aprendi a dar valor, aquelas pequenas coisas Enquanto uns morrem por dinheiro, eu busco a felicidade Eu só quero do meu lado, os que forem de verdade Porque ninguém leva nada no final da nossa vida Só deixam as lembranças e todas as suas conquistas Por isso que eu te falo, mano, vê se não esquece A gente pode tudo, naquele que fortalece Eu vou seguir em frente a minha causa no abandono Não sou dono do mundo, mas eu sou filho do sono Mas se você tem o fim, nunca pare de lutar Siga sempre em frente e nem pense em fraquejar Tudo que é de coração, sempre será verdadeiro Alimente a sua coragem, nunca alimente o seu medo Devagar nós chega lá, passo a passo na batalha E no final das contas, finaliza a caminhada E no final das contas, finaliza a caminhada E no final das contas, finaliza a caminhada Obrigado.